Os principais destaques individuais do jogo foram do Fortaleza. Os torpedos do volante Pio sempre chamam a atenção. Ontem foram dois e que causaram terror ao goleiro Michel Alves. Por falar em goleiro, Douglas Pires também correspondeu quando exigido. Foram pelo menos três boas defesas contendo os ataques botafoguenses. Ele não se intimidou cara a cara com o experiente Farley, por exemplo. Mas pelos lados do Belo, os destaques foram insuperáveis em barulho e quantidade. Foram mais de 15 mil. Para ser mais preciso, 15.311. A torcida do Botafogo foi em massa ao Almeidão proporcionando um dos maiores públicos do ano no estado. Os torcedores fizeram o papel deles no estádio Almeidão. E foram assim. O principal destaque do jogo, Botafogo zero. Fortaleza zero ontem em João Pessoa. Fortaleza zero. Fortaleza zero. Fortaleza zero. Fortaleza zero. Fortaleza zero.